Os homens foram presos e um carro tomado de assalto, recuperado agora há pouco, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste BH. Houve perseguição e um dos bandidos chegou a entrar em uma casa. A residência é ao lado da casa da Samanta Fonseca, uma das youtubers da turma que gravou um vídeo e contou como tudo aconteceu. Chupa, Tiago, na tela! Eu estou muito nervosa, gente, vocês não têm noção. Eu estava na cama ainda, aí meu irmão chega e fala que um cara pulou aqui de frente. Vocês não têm noção, a situação está aqui em casa. Tem polícia aqui dentro de casa, porque o ladrão acabou de pular. Não sei como que essa praga não morreu, viu? Helicópteros! Olha isso, gente! As poucas informações que eu tenho é que esse veículo foi dado como um roubo. E o cara, o cara pulou nessa altura aqui, Stanley. Olha isso! Eu nem sei como que esse cara está vivo para te falar a verdade. E olha só, a polícia não para de mandar. Ele está sendo apreendido pela polícia nesse momento. Gente, eu estou em extremo estado de choque. Extremo estado de choque. Vocês não têm noção. Eu não estou.